O único mediador entre Deus e os homens é Jesus, eu não preciso meu irmão, eu não preciso de outro homem qualquer se eu tenho Jesus e é por isso meus irmãos que quem tem Jesus está completo, eu não preciso meus irmãos recorrer a outro tipo de autoridade se o meu cachorro estiver doente, ah porque Jesus cura os crentes mas para o cachorro tem outro, eu não preciso meus irmãos de uma autoridade para causas impossíveis, meu Deus é o Deus das causas impossíveis, eu não preciso de uma autoridade para desatar nó meus irmãos, porque o meu Deus dá nó mas Ele mesmo desata todos se Ele quiser, eu não preciso de uma autoridade meus irmãos para casar, porque o meu Deus meus irmãos é o Deus que casa aquele quem Ele quer e apresenta corações no curso da história, o meu Deus Jesus é alto o suficiente, Ele é Jesus Cristo e é por isso meus irmãos que quem tem Jesus não precisa de mais nada pensa comigo meu irmão, você vai num rodízio, nesse rodízio lhe é apresentado todo tipo de comida, não há nada que não esteja naquele rodízio, japonesa, chinesa, churrasco, pizza, tábua de frios, tem tudo que você possa querer lá, massa, rodízio de pizza de coração meus irmãos, você está ali dentro, você está ali dentro, você sente saudade de algum outro tipo de comida que você tinha, você está completo, você está completo, na mesa tem tudo, quem tem Jesus, não tem meu irmão saudade da comida que um dia você tinha, você tem tudo tendo Jesus meu irmão, você não precisa de outro Deus, você não precisa de outro mediador, você não precisa de outro alguém que se apresente, eu nem preciso de alguém que diga assim, pede a mãe que o filho ouve, graças a Deus, o Jesus que eu sirvo nunca se fez surdo às minhas preces, ele sempre me ouviu e eu não precisei que ninguém levasse recado, ele sempre está atento às minhas orações, esse ponto da reforma nos lembra sobre isso, que Jesus é o único Senhor do universo, diante dele todo joelho se dobrará e toda a terra está debaixo do seu poder e da sua autoridade, toda língua confessará que ele é o Senhor, sendo ele o Senhor, eu não preciso servir a mais ninguém meus irmãos, sendo ele o Senhor, eu não preciso me ajoelhar a outros deuses feitos por mãos, o meu Deus é o Senhor Jesus Cristo, o último ponto da reforma, nos lembra sobre apenas a Cristo dar glória, nós devemos lembrar no destaque que as Sagradas Escrituras nos dão, para que a glória seja somente de Deus, no livro de Isaías no capítulo 8 diz que a minha glória não darei a outro, e ao meu louvor não dividirei com os homens, Deus está dizendo que ele não irá dividir a glória que ele apenas merece, não há glória para os homens, a glória é somente de Deus e isso se aplica na vida de um cristão, nas mínimas coisas, eu tenho aprendido uma regra meus irmãos e eu quero aqui ensinar a igreja a aplicar na sua vida cristã, toda vez que alguém te elogiar, transfira esse recado ao Senhor, pastor, o Senhor é um bom pastor, glória a Deus, eu sou o que sou porque Deus tem me ajudado a sempre, não se esqueça meu irmão, que o diabo também sabe elogiar, e o diabo às vezes faz elogios, que acaricia o nosso ego, não foi assim que ele falou com o apóstolo Paulo, eu vos conheço, eu sei quem você é, servo do Deus fiel, e o que o apóstolo Paulo disse a ele, que tenho eu contigo, não quero saber se você me conhece, vai de reto, vai embora deste povo, deixe esta garota, vai em nome de Jesus, ah se o apóstolo Paulo tivesse deixado aquilo entrar no coração dele, servo do Senhor, é assim que eu sou conhecido no inferno, que encanto, quantas vezes meus irmãos, é através de um elogio que o casamento se desfaz, quantas vezes é através de um elogio que o suborno começa, quantas vezes é através de uma palavra carinhosa, que um sentimento malicioso entra dentro do nosso coração, muito cuidado com os elogios, quando o diabo vier te elogiar, devolva a glória ao Senhor, glória a Deus, é Deus quem tem feito isso na minha vida, glória a Deus, é Deus que tem possibilitado isso, glória a Deus porque é o Senhor que tem que cuidar de mim, glória a Deus porque é o Senhor que está no comando da minha vida, lembre-se, a glória é apenas do Senhor, o fim último da nossa experiência com Deus, deve ser glorificá-lo e não assumirmos o pódio da glória de Deus, é normal que nós nos sintamos honrados pelo fato de Deus nos usar, ainda assim nós devemos dar a glória ao Senhor, o homem que deixa a glória de Deus habitar no seu coração, está cavando o próprio buraco, que servirá de sepultura para os seus próximos dias, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas, para a glória de todos sempre, amém. A Bíblia nos ensina meus irmãos, que somente ao Senhor eu darei a glória. Eu tenho presenciado meus irmãos, posturas de pessoas que me deixam assim, estarrecidos, estarrecidos porque a gente não espera aquilo, mas isso normalmente se manifesta, pelo menos eu percebo que se manifesta mais na vida do homem, e eu quero dar um exemplo para você de alguém que deixou a glória entrar no coração, você é casado com uma mulher durante 10, 15, 20 anos, você caminha com aquela mulher, você come o pão do trabalho suado com aquela mulher, você ajuda aquela mulher, mas aquela mulher te ajuda, vocês constroem com dureza uma família, não são poucas as noites que aquela mulher está lhe orando, pedindo a Deus sustento para a sua casa, mas um dia você olha para aquela mulher, você diz, tem coisa melhor lá no mundo e eu posso encontrar, aí você sai, recebe uma proposta no seu coração, e olha para aquela mulher que mitigou uma vida com você de dificuldades, que lhe deu o que você tem como maior patrimônio, que são os filhos, a herança, você olha e diz assim, não quero mais, acabou, estou indo embora, e normalmente meus irmãos, quando eu presencio esse tipo de fato, eu vejo um trabalho do inimigo que nunca termina de maneira contrária que não seja essa, envergonhar, porque nunca meus irmãos, o diabo vai dar para você algo melhor do que Deus já te deu, Deus te entregou algo no altar, o diabo nunca será capaz de te entregar algo melhor, mas a cegueira espiritual nos faz enxergar isso, aí você se apaixona, aquela pessoa te desonra, se é traído, fica doente, eu conheço pelo menos 3, 4 casos de pessoas que terminaram assim, no final da sua vida desonrado, na lama, olham novamente para a esposa, para a mulher da juventude, e sem coragem, pede perdão, mas quantas vezes meus irmãos, isso aconteceu, porque a gente quis que o nosso coração experimentasse uma glória que não era nossa, eu digo isso meus irmãos, terminando esta mensagem, para que o diabo não encontre em vós lugar, em vosso coração, quantas vezes meus irmãos, tudo começa porque a gente acha que a glória que cabe a Deus, podia caber a nós, quantas vezes meus irmãos, tudo começa por um elogio, homens tomem cuidado, homens tomem cuidado, ouçam o recado do seu pastor nesse dia, eu estou dizendo isso meus irmãos, sem saber porque eu estou dizendo, homens tomem cuidado, homens tomem cuidado, a polícia, ela sempre pega o meliante, dá um tapa na orelha, não sabe porque está batendo, mas o meliante sempre sabe porque está recebendo tapa, homens tomem cuidado, a glória pertence somente a Deus, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor em todas as coisas, olha se alguém elogiar até a camiseta que você veste, não esqueça de dar essa glória ao Senhor, eu glorifico a Deus porque eu tenho uma esposa que tem cuidado de mim, minha querida, se você não tem isso, um dia você vai ter em nome de Jesus, não se envolva com a glória que nunca foi tua, meu irmão, a reforma nos ensina todas estas coisas e nós devemos zelar, para que ao nos reformarmos todos os dias, não venhamos desconstruir a obra que um dia iniciou-se, que você possa se manter no caminho da palavra, possa se manter no caminho das sagradas escrituras e que sobretudo a nossa igreja seja conhecida como uma igreja santa e bíblica, que nós estejamos distantes de Roma, mas íntimos a Jerusalém, que nós sejamos aqueles que não caminhamos com os líderes desta terra, mas também não nos ausentamos do líder supremo desta igreja, o Senhor Jesus.